Meus queridos amigos, muito boa noite a todos, é sempre muito bom poder estar aqui na casa que nos acolhe, que nos dá oportunidade de trabalho, dou aulas aqui no estudo sistematizado a doutrina espírita, poder estar aqui ao lado de companheiros tão amigos, tão queridos e dedicados na seara espírita, como é o nosso querido Jack Darça e poder estar então aqui neste novo ano trabalhando, é uma alegria muito grande para o nosso coração. Nós vamos então falar hoje sobre auto perdão, felicidade sem culpa, então vamos prosseguir em harmonia e pedindo a Jesus, o nosso mestre inesquecível, para que nos mantenha sob sua paz. Essa palestra, ela faz parte de alguns seminários, ela faz parte de um seminário com cerca de 12 palestras, que tem como título principal, auto amor, felicidade e auto perdão, é um seminário com várias horas sobre esse assunto. E ela também integra o seminário Depressão e Alegria de Ver, que é um dos que a gente gosta mais, que vocês encontram, se tiverem interesse, aqui na Livraria da Comunhão, toda a renda é revertida, para que para os trabalhos sociais e para a manutenção dessa casa de luz e de amor. Nesse seminário Depressão e Alegria de Ver, a gente tem todas essas palestras, né? Falamos sobre depressão, caos e tratamento, obsessão espiritual, a influência negativa dos espíritos atrasados e como é que a gente pode alcançar a sua terapia. Falamos sobre desapego e dificuldades financeiras, sobre autoconhecimento e iluminação interior, que deu origem a outro seminário. Tem uma palestra sobre depressão e mediunidade, tem a palestra de hoje, porque alguns casos de depressão, como era o meu caso, nós trazemos sentimentos de culpa, às vezes inconscientes, de outras vidas, e isto agrava o problema da obsessão espiritual, a gente desenvolve a auto-obsessão e ainda permite a influência de espíritos atrasados. Aí também tem a palestra sobre a cura pelo amor e pela compaixão, outras sobre doenças, saúde e tratamentos espirituais, a palestra Jesus e Alegria de Ver, que é uma das minhas preferidas, tem outras sobre Jesus, o maior psicólogo do mundo, e em todos os boxes de DVDs ou de MP3, a gente coloca a palestra sobre a reencarnação, segundo a Bíblia e a ciência, e se a Bíblia condena ou não o espiritismo. Então vamos lá, vamos começar com a poesia de Maria Dolores, do livro Antologia da Espiritualidade, pela psicografia de Francisco Canto Xavier, editora da Federação Espírita Brasileira. Cantiga do Perdão. Não te iludas, amigo, por mais se expandam lágrimas contigo, todo o lamento é vão, tudo o que tende para a perfeição, tudo o bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo, através do perdão. Perdão que lembra o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo foco opulento, a vencer dia a dia, a escuridão da noite insondável e fria, e a nutrir no seu longo itinerário, o verme, a flor, o charco e o pó, o ninho e a fonte, de horizonte a horizonte, quanto for necessário. Perdão que nos destaque a lição recebida, na umidade da rosa, bênção do céu, estrela setinosa, que ao invés de pousar sobre o diamante, desabroche no espinho, como dizer que a vida, de caminho a caminho, não despreza ninguém, e bela, generosa, alta e fecunda, quer que toda a maldade se transfunda, na grandeza do bem. A perdão que se reporte, a brandura da terra pisoteada, esquecida heroína de paciência, que acolhe em toda parte, os detritos da morte, e sustenta os recursos da existência, mãe escrava sublime de amor mudo, que preside em silêncio ao progresso de tudo. Amigo, onde estiveres, assegura a certeza, de que o perdão é lei da natureza, segurança de todos os mistérios, perdoa e seguirás a liberdade, no rumo certo da felicidade, nas menores tarefas que realizes, para lembrar sem sombra os instantes felizes, na seara da luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete, é forçoso exercer o ensino de Jesus, que nos manda perdoar setenta vezes sete, cada ofensa que vem a perturbar o nosso coração, isso vale afirmar, na senda de ascensão, que em favor da vitória, a que aspiras na luta transitória, é mais do que importante, é essencial, que te esqueças, por fim, de todo o mal, e que em tudo, no bem a que te des, seja aqui, mais além, seja agora ou depois, Deus espera que ajudes e abençoes, compreendendo, amparando, e servindo, outra vez. quando o Jack estava lendo aquela mensagem, belíssima, que bom que ele repetiu hoje, vozes do Espírito, e quando ele vai narrando todas as belezas da mensagem, alguém me soprou no ouvido, dizendo assim, diga Nazareno, que o meu remédio é o perdão, então, além de tudo que a gente escutou, a gente poderia acrescentar, que o nosso remédio ao perdão, é também o auto perdão, e nós sabemos que vivemos, ainda em uma cultura da culpa, quantos de nós, reencarnamos nos períodos da Idade Média, quando nutrimos, na teologia, da doutrina do pecado original, do sofrimento, e há muitos frades, ainda hoje, inclusive, lá no meu querido Ceará, imagina, que se auto chicoteiam, que se auto martirizam, utilizando instrumentos de tortura, silícios, como se aquilo fosse, agradável a Deus, e o Espírito Somel Lucas, que nos trouxe essa palestra, pela inspiração, ele me disse assim, Nazareno, quando você falar isso para o público, eles vão ficar muito surpresos, mas como é que em pleno século XXI, ainda existem pessoas, que se auto martirizam, que se auto flagelam, mas diga para o público, que quase todos nós, fazemos a mesma coisa, não mais com instrumentos de tortura, com chicotes, mais com nossos pensamentos, frutos, muitas vezes, do perfeccionismo, que é filho do nosso orgulho, o orgulho, é o pai de muitos vícios, a negação de quase todas as virtudes, a fonte de quase todos os males, é o principal motivo, de quase todas as nossas ações, e por isso, Jesus dedicou-se a combatê-lo, como o principal obstáculo ao progresso, não é o orgulho, que a gente costuma falar, não é? Orgulho de ser brasileiro, orgulho porque o nosso filho, está indo bem na escola, não, não é esse tipo de orgulho, satisfação, mas é orgulho de se achar superior aos outros, e quando a gente instala, esse padrão muito elevado, que a gente não dá conta, porque não somos espíritos evoluídos ainda, e aí nós falhamos, nós nos frustramos, e nos atormentamos, com o sentimento de culpa, e não vale a pena, porque ele provoca, arrependimentos mórbidos, não é? Remorsos paralisantes, que nos impedem de avançar, de progredir, e de encontrar a verdadeira felicidade, e será que Deus castiga? Bom, vocês lembram da questão 621, de O Livro dos Espíritos? Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E onde é que está? Na Bíblia? No Corão? No Bhagavad Gita? No Livro Tibetano dos Mortos? Não está na consciência, então, na nossa consciência, é que a lei se estabelece, e à medida que vamos avançando, o conceito de justiça se amplia, e a gente, é claro, vai ter uma consciência mais refinada, mas ele depende, então, desse nível de conhecimento que temos, e temos que ter consciência disso, então, não é Deus que nos condena, é o nosso sentimento de culpa, não é que nos condena, que mantém a consciência culpada, e muitos desencarnamos em situação delicada, chegando no mundo espiritual, com essa consciência atormentada, e a padrão vibratório, consequentemente, muito baixo, prejudicando a assistência dos amigos espirituais, então, não devemos alimentar a culpa, a culpa tem que ser, não é algo importante, assim, para nós, mas ela tem que se transformar em arrependimento, e arrependimento, não é para ficar se arrostando, anos e anos, não, é para se arrepender instantaneamente, não é arrependimento, é para ser instantâneo, e trabalhar no bem, porque a caridade cobre uma multidão de pecados, arrependei-vos, dizia João Batista, e se a gente buscar no grego, arrepender significa metanoia, a palavra metanoia em grego significa mudança de mente, reforma íntima, é isso que nós precisamos fazer, e não nos atormentarmos com o nosso orgulho, e João, na primeira epístola, 4, 8, vai dizer que, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, e Divaldo Pereira Franco, no seminário, estudando a depressão, vai nos perguntar, como pode a suprema inteligência do universo, castigar a ignorância, como pode o mais sublime amor, castigar a simplicidade, Deus não castiga, Deus não pune, Deus ama, Deus ama, Deus ama, ele estabeleceu leis perfeitas, e é claro que a gente, quando se afasta da lei de Deus, a gente gera infelicidade para nós, tem a lei de causa e efeito, mostrando que colheremos, como está em Gálatas, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, certamente colherá, então a gente tem a lei de causa e efeito, para nos conduzir também, no caminho da felicidade, e vocês devem conhecer essa mensagem, Pensar, de André Luiz, do livro Respostas da Vida, que fala como o nosso pensamento, é importante, vejam essa mensagem, como é curiosa, o pensamento, é a nossa capacidade criativa em ação, em qualquer tempo, é muito importante, não nos esquecermos disso, a ideia forma a condição, a condição produz o efeito, o efeito cria o destino, então a ideia, cria o destino, a sua vida será sempre, o que você esteja mentalizando, constantemente, em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos, virá unicamente da mudança de seus pensamentos, imagine a sua existência, a sua vida, como deseja deva ser, e trabalhando nessa linha de ideias, observará que o tempo, lhe trará as realizações esperadas, as leis do destino, carregarão de volta, trarão de volta a você, tudo aquilo que você pense, nesta verdade, encontramos tudo o que se relaciona conosco, o tanto no que se refere ao bem, quanto ao mal, observe, verificará, que você mesmo atraiu, para o seu campo de influência, para perto de você, tudo o que você possui, tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia, então nós atraímos o marido, a esposa, os filhos, a sogra também, a sogra também, a Nora, não é? A minha sogra é maravilhosa, e a sogra da minha esposa, então é fantástica, não é? Veja como a gente é injusto com as sogras, não é? E olha o que André Luiz vai nos dizer, Deus é amor, e não pune criatura alguma, a própria criatura que se culpa, e se corrige, ante os falsos conceitos, que alimenta com relação a Deus, então veja que está muito de acordo, com a questão 621, mostrando que a nossa consciência de culpa, vai nos fazer impor castigos, sofrimentos, e como nós programamos a nossa reencarnação, esta é a regra, há exceções, como ensina a questão 258, do livro dos espíritos, nós antevemos, nós aceitamos passar, pelo principal gênero de provas, aqui na terra, antes de reencarnarmos, e nisto consiste o nosso livre-arbítrio, também, muitas vezes nós impomos, sofrimento, porque não compreendemos, a misericórdia infinita, do nosso Pai Celestial, e por isso, nós vamos encontrar também, no Evangelho segundo o Espiritismo, os tormentos voluntários, tormentos, que a gente não precisava passar, sofrimentos, mas que a gente escolhe, porque a gente gosta de sofrer, a gente gosta dessa cultura da culpa, que vem desde as ideias do pecado original, que a gente vai entender muito melhor, com Emmanuel, no livro, A Caminho da Luz, mostrando que aquele paraíso perdido, que aquela queda dos chamados anjos, dos anjos caídos, na verdade foi quando um planeta, da constelação de capela, ou cocheiro, ou cabra, é a mesma coisa, esse planeta avançou, na hierarquia dos mundos, e os espíritos endurecidos no mal, muitos deles vieram para a terra, é daí que vem a lenda do pecado original, mas não quer dizer, que nós tenhamos que pagar, pelo erro dos nossos avós, bisavós, dos nossos pais, isso não seria justo, não seria correto, então a gente vai ter uma visão, muito mais ampla, com a doutrina espírita, e André Luiz prossegue, o bem eterno, é a lei suprema, mantenha-se no bem, a tudo e a todos, inclusive você, e a vida se lhe converterá, em fonte de bênçãos, em nosso íntimo, a liberdade de escolher, é absoluta, depois da criação mental, que nos pertence, depois do pensamento, que a gente criou, é que nos reconhecemos, naturalmente, vinculados, sujeitos a ela, presos àquele pensamento, através dos princípios mentais, que nos regem, receberemos dos outros, não tudo aquilo, que nós dermos aos outros, recebemos dos outros, centuplicadamente, cem vezes mais, então veja a importância, da mensagem, pensar, de André Luiz, e o sentimento de culpa, diz-nos, Manuel Filomeno de Miranda, na vasta série, sobre a obsessão espiritual, escografada por Divaldo Franco, que ele é um plug mental, é uma tomada psíquica, a mais excelente, para provocar, a obsessão espiritual, para a influência, dos espíritos atrasados, então, não devemos, cultivar a culpa, lembrem, que só existe a obsessão, porque nós somos obsedáveis, nós é que permitimos, nós oferecemos as tomadas, que são as imperfeições morais, como está lá, na questão, no item 252, do livro dos médiuns, de Allan Kardec, e no livro, que é o espiritismo, Kardec vai dizer, melhor do que espantarmos as moscas, é curarmos a ferida, que está atraindo, aqueles insetos, então, podemos fazer, quantos tratamentos espirituais, como essa casa oferece, no salão superior, no Eurípides Barçalufo, não tem nada, o tratamento com paz, além do que aqui, se opera também, então, mas se a gente não fizer, a mudança de pensamentos, a reforma íntima, nós vamos continuar, atraindo espíritos, atrasados, para perto da gente, como o próprio Cristo, nos advertia, não adianta, expulsar o espírito, impuro de uma casa, porque ele sai, avagar pelo deserto, e ao saber, que a sua antiga moradia, está toda limpa, está toda adornada, ele retorna, trazendo outros sete espíritos, piores do que ele, então, não basta só o tratamento com paz, com a reunião mediúnica, de sua obsessão, a gente precisa fazer, essa mudança, de pensamentos, essa metanoia, essa reforma íntima, e a gente precisa se perdoar, porque se a gente não se perdoar, como é que nós vamos cumprir, um mandamento maior, não é amar a Deus, sobre todas as coisas, amar ao próximo, do mesmo modo, que a gente deve se amar, se eu não me perdoo, se eu me castigo, eu não me amo, então, nós precisamos perdoar, para cumprir, o mandamento maior, da lei de Deus, Jesus pede, para amarmos, até nossos inimigos, então, perdoe, aquele inimigo, que você acha que existe, dentro de você, e Deus sabia, não é pessoal, Deus, não é a suprema inteligência do universo, causa a primeira de todas as coisas, Deus não é único, imaterial, imutável, soberano e presente, soberanamente justo, e soberanamente bom, não há ninguém mais justo, não é mais bondoso, que o nosso Pai Celestial, e no decorrer da obra, de O Livro dos Espíritos, vamos dizer que ele, também é onisciente, ele conhece o passado, ele conhece o presente, ele sabe do futuro, então, ele sabia, que nós iríamos errar, porque na questão 115, de O Livro dos Espíritos, está escrito, que nós somos criados, simples, e ignorantes, é que ignorar, de desconhecer, sem conhecimento, e vamos evoluindo, com os milhões e milhões de anos, a gente não sabe precisar, mas, então, Deus não concede privilégios, não cria anjos, espíritos perfeitos, destinados a felicidade suprema, demônios, espíritos, destinados somente ao mal, e a gente, no meio deles, não, somos todos espíritos, anjos, nossos irmãos mais velhos, os demônios, nossos irmãos mais jovens, ou aquelas pessoas, que um dia prejudicamos, não é? Então, Deus sabia que a gente erraria, se Ele não quisesse que nós errassemos, o que a gente teria feito? Ele nos teria criado, espíritos puros, não é? Anjo não erra, não tinha nenhum problema, a gente ia, bem certinho, mas, Ele prefere que a gente tenha um mérito, das nossas próprias ações, e que a gente vá aprendendo, a pouco e pouco, no caminhar da evolução, então, quem não perdoa uma criancinha, não é? Simão Pedro de Lima, de Minas Gerais, ele diz, olha, se chegasse a uma criança, que saísse dos braços de sua mãe, chegasse aqui no palco, diante da gente, fechasse os braços assim, e desse língua para a gente, hum, para a gente, não é? E a mãe desesperada, vem aqui, Nazareno, perdoe, me desculpe, não é? Eu disse, não, não tem que pedir desculpa, por que que ele não precisa desculpar? Porque é uma criança, não é? Então, do mesmo modo, mesmo meio, nós somos crianças, espiritualmente falando, nós não podemos exigir da gente, o que se exige somente dos anjos, tem muitos espíritas, preocupados em se angelizar, esquecendo-se de antes, de se humanizarem, nós somos na condição, do reino ominal, nós estamos humanos, nós estamos tão distantes dos anjos, dizem os espíritos, como os animais estão distantes do reino ominal, nós estamos muito longe deles, então vejam, que a gente precisa compreender isso, que a natureza não dá saltos, e não exigir algo que não está em nossa condição, então não é somente, porque a gente leu, as obras espíritas, leu a codificação, o Pentateuco e o Espírito, não é? O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro a Gênesis, o livro o Seu Inferno, o que é o Espiritismo, há outros, a Revista Espírita, etc, não é? Mas se fosse, bastasse saber que é bom ser bom, se isso fosse suficiente, para nos transformar em anjos, era muito bom, não é? Terminava de ler a codificação, fechava, pronto, Espírito puro, anjo, é assim que acontece? Não, a gente ouviu falar que é bom ser bom, mas até que esse conhecimento realmente saia do intelecto, passe para o sentimento, e do sentimento para a prática, para a praxis, leva um grande tempo ainda, então a gente está caminhando, e precisamos ir nos esforçando, claro, mas sem essa exigência desmedida, injusta em relação a crianças, espiritualmente falando, e a gente não sabe o que é o correto, Nazareno, eu já li as obras de Kardec, eu sei o que é certo, o que é errado, não sabemos, e prova disso, é Jesus, no momento da cruz, de braços estendidos, ele vai dizer, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, então o conhecimento intelectual, é importante, mas não é suficiente, para nos transformar, em anjos ainda, antes de ter essa consciência, e vamos verificar, na doutrina espírita, a importância do trabalho no bem, na questão número mil, de O Livro dos Espíritos, na sua resposta, está escrito, que somente por meio do bem, se repara o mal, somente pelo bem, se repara o mal, sofrer, a gente vai expiar, expiar é purificar, mas a reparação, é somente pelo bem, e na questão 770a, na sua resposta, os Espíritos vão dizer, que fazer a maior sombra de bem, do que de mal, constitui a melhor expiação, então, a expiação, não precisa ser necessariamente, sofrimento, pode ser, trabalho no bem, e tem um caso, da mãe de Célia Diniz, ela era contemporânea, de Chico Xavier, naquele tempo antigo, e ela tomou um remédio, eu não sei se é do tempo de vocês, uma tal de cibalena, você vai ver falar de cibalena, pois é, ela tomou uma cibalena, deu uma reação alérgica, ela ficou em carne viva, e Chico, ia diariamente na sua casa, aplicava passes, e ela foi ficlando, completamente curada, e quando já estava, completamente curada, mas, tinha apenas uma manchinha, no rosto, Chico parou de ir na casa dela, e ela foi procurar o Chico, ela disse, olha Chico, acho que ela queria fazer um peeling espiritual, fazer dar uma geral completa, ela disse, olha Chico, muito obrigado, por tudo que você fez, mas olha, sobrou uma manchinha aqui no meu rosto, não é, você não quer me atender mais não, ele disse assim, fulana, os espíritos amigos, pediram para que deixarem essa manchinha, para que você não esqueça, que você trocou uma lepra, por trabalho no bem, nessa encarnação, ou seja, ela iria experimentar uma lepra, mas no mundo espiritual, disse, olha, eu vou trabalhar no bem, não preciso dar rancenias, e ela consegue aqui, e toda vez que ela olhava no espelho, e via a manchinha, ela trabalhava ainda mais, nos dias de Sérgio de Nis, de Pedro Leopoldo, então, há outra mensagem, muito importante, eu já li aqui para vocês, chamada, a remuneração espiritual, de Emmanuel, do livro, Perante Jesus, ele vai comentar, a segunda epístola, Timóteo, de Paulo, que diz que o lavrador, que trabalha, deve ser o primeiro, a gozar dos frutos, além do salário moedado, o trabalho se faz, invariavelmente, ou seja, sempre, seguido de remuneração espiritual, respectiva, da qual salientamos, alguns dos itens, mais significativos, o trabalho acende, a luz da experiência, ensina-nos a conhecer, as dificuldades, e problemas do próximo, e induzir-nos, por isso mesmo, a respeitá-lo, promove a auto-educação, desenvolve a criatividade, a noção de valor do tempo, imuniza, nos vacina, contra os perigos, da aventura e do tédio, desculpe, estabelece a preço, em nossa área de ação, dilata o entendimento, amplia-nos, o campo das relações afetivas, nós conquistamos amigos, com o trabalho, atrai simpatia e colaboração, extingue a pouco e pouco, as tendências inferiores, que ainda estejamos trazendo, de existências passadas, quando o trabalho, no entanto, se transforma, em prazer de servir, opa, agora é diferente, agora não é, mas um trabalho por obrigação, como muitas vezes a gente faz, mas é trabalho com prazer de servir, vocês viram, a alegria do Jack Darcy, aqui na frente, não é sorrindo, porque está aqui, na casa, que ele ama tanto, fazendo o que ele gosta, quer coordenar as palestras, ele também é um excelente palestrante, e tal, feliz, porque o salão está cheio, que estamos aqui, unidos, em oração, pensando em Jesus, então, quando trabalha, com prazer de servir, surge o ponto mais importante, da remuneração espiritual, toda vez que a justiça divina, nos procura, no endereço exato, para a execução das sentenças, que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra, em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia, que a execução, seja suspensa, por tempo indeterminado, a gente ganha moratórias, e quando ocorre, em momento oportuno, o nosso contato indispensável, com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência, de todos aqueles, a quem, porventura, tenhamos prestado, algum benefício, aparece em nosso auxílio, já que semelhante de aqueles, se transformam, em advogados naturais, de nossa causa, amenizando as penalidades, em que estejamos em cursos, ou, suprimindo-as, de todo, completamente, todo o nosso karma, toda a nossa programação, de sofrimento, de expiação, se já tivermos regado, em amor, aquilo que devíamos, em provação, ou sofrimento, para a retificação, e tranquilidade, em nós mesmos, vejam que é em nós mesmos, olha a culpa, reflitamos nisso, e concluamos, que trabalhar e servir, em qualquer parte, ser usão sempre, apoio constante, e promoção, a vida melhor, então, é o convite de Emmanuel, na mensagem, remuneração espiritual, então, o nosso karma, é dinâmico, Divaldo, vai dizer, no seminário, Plenitude, que Kardec, jamais, ou a palavra, karma, na codificação, ele sempre, preferir dizer, lei de causa e efeito, querendo mostrar, que o nosso karma, é dinâmico, que o bem, que a gente faz, modifica, a nossa programação, reencarnatória, modifica, né, eventuais sofrimentos, que iríamos passar, porque o bem, né, que fizeram, em alguma parte, em algum lugar, é ter o advogado, em qualquer parte, como esse nemano, Nazarene, por que que Deus, permite lobos e ovelhas, juntos? Por que que Deus, ainda permite, os espíritos, endurecidos no mal, os lobos, junto das ovelhas, aqui na terra, já tem, muita gente boazinha, por que que ele, deixa os dois juntos, já se perguntaram isso? Kardec, pergunta, no livro dos espíritos, e eles vão responder, que por uma dupla missão, para os maus, é útil, porque eles aprendem, na convivência, com os bons, eles se melhoram, e para os bons, é útil, porque os maus, lhe servem de prova, são nossos, professores particulares, nossos personal trainers, para a gente desenvolver, os músculos do amor, do perdão, da resignação, isso a gente está acrescentando agora, então vejam, por que se dissesse assim, só fica, só quem é bom na terra, não dava para saber, não dava para ficar ninguém, então é de lá, que vem a parábola, do joio e do trigo, joio é cisânia, é uma planta, que parece muito com trigo, quando são novinhos, não dá para saber, quem é trigo, quem é cisânia, quem é joio, e aí, não é, perguntam a Jesus, ao mestre, naquela parábola, vai dizer, senhor, desejais que arranquemos o joio, que foi plantado, ele vai dizer, não, porque se arrancardes o joio agora, levareis convosco, muito trigo jovem, que está nascendo, deixai-os crescer juntos, mas ao final, na época da colheita, arrancai o joio, aos molhos, aos montes, então, precisava desse convívio, dos bons e dos maus, para saber, quem realmente é um pouquinho melhor, e quem ainda está endurecido no mal, então, é um processo, é uma triagem, como a gente estuda, na doutrina espírita, sobretudo, no livro, a Gênese, Kardec estuda, não é, essa separação, do joio e do trigo, dos bodes, das ovelhas, também, etc, e se não fôssemos nós, que prejudicamos aquela pessoa, teria sido outra, porque Deus não é perfeito, Ele não é soberano justo e bom, será que se uma pessoa, não precisa passar por aquilo, eu vou conseguir prejudicar aquela pessoa, Deus não permitiria isso, seria um afronto, a lei da justiça, e da misericórdia, então, na verdade, a gente prejudica outras pessoas, porque todos nós, temos culpa no cartório, temos resgates, então, por isso que a gente consegue prejudicar alguma pessoa, porque ela própria, também é devedora, então, estar no mundo de expiação e provas, demonstra que somos espíritos ainda, imperfeitos, e é natural que a gente, então, se machuque, mas a gente não consegue prejudicar, alguém que não merece, a não ser esses missionários, que vêm, e aceitam, como Jesus, passar pelo sofrimento, para nos dar o exemplo, de resignação, de perdão, de misericórdia, então, por isso, José Raul Teixeira, vai dizer em suas palestras, que na terra, há injustos sim, há pessoas injustas, mas que não existem injustiçados, porque Deus é perfeito, não é? E a gente lembra, que a gente teve a programação, da questão 258, nós tivemos o levo arbítrio, de programar, o gênero de provas, aqui na terra, e o arrependimento, é muito importante, veja que o próprio Cristo, vai nos falar, da importância do auto perdão, ele vai dizer, que o trabalhador, que lança a mão, da charrua, aquele que pega no arado, e olha para trás, não é digno, do reino dos céus, então, se a gente fica, lembrando, sempre do passado, o passado, vira presente, e a gente traz ele, para a nossa tela mental, e a gente não se perdoa, a gente sofre, e prejudica, o nosso pradão vibratório, a nossa sintonia, com os amigos espirituais, então, deixe o passado passar, e não ficar pensando, nos nossos equívocos, vocês lembram de Buda, houve uma vez, que Buda, estava ensinando seus discípulos, a meditar, e um dele, disse, mestre, eu não consigo silenciar minha mente, por mais que eu tente, acalmar meus pensamentos, eu fico pensando nisso, naquilo, naquilo outro, o que que eu faço? ele sorriu, e disse, problema, você pode pensar, em qualquer coisa, só não pense, no macaco, no macaco, é aquele animal, o macaco, o chimpanzé, pense em qualquer coisa, só não pense, no macaco, ele achou aquilo, meio estranho, voltou até a sua cela, de meditação, duas horas depois, ele retorna, e diz, mestre, eu não consigo tirar o macaco, da cabeça, então, quando a gente, combate, os maus pensamentos, a gente dá força, para eles, então, nada de ficar pensando, nos nossos equívocos, não, deixe o passado passar, pensa, pensa em uma coisa boa, faz uma leitura edificante, vem assistir uma palestra, acompanha, acompanha, como muitos estão acompanhando aqui, pelo Web TV Comunhão, também pelo Web Rádio da Comunhão, pela FebTV.com.br, TV da Federação Espírita Brasileira, etc., muitas outras iniciativas do bem, a gente vai nutrir os pensamentos elevados, e o arrependimento, então, deve ser instantâneo, vamos trocar, o arrependimento mórbido, por trabalho no bem, Buda, também nos ensinou, que se a sua compaixão, não inclui você mesmo, ela está incompleta, ela não está correta, a gente precisa também, ter auto compaixão, e o Espírito São Leal Lucas, uma vez perguntou, Nazarene, vocês não vão esquecer, todo o mal que vocês fizeram, nesta vida, quando vocês desencarnarem, e quando retornarem como crianças, na outra encarnação, eu disse sim, por causa do véu de esquecimento, e não é bom que isso aconteça, é ótimo, porque a gente esquece o nosso passado, recomeça uma nova vida, do zero a zero, feliz da vida, não é? E é muito melhor para a gente, e ele disse, meu filho, peça aos espíritas, que esqueçamos logo, todo o mal que fizemos, nesta vida ou em outras, e renasçamos nesta mesma vida, esquecendo todo o mal, e trabalhando no bem, porque tem muitos companheiros de ideal, chegando aqui no mundo espiritual, em situação delicada, vocês lembram do livro, Tormentos da Obsessão, quando Manoel Flamengo de Miranda, vai dizer que médios, dirigentes, palestrantes espíritas, e muitos outros trabalhadores, chegando no mundo espiritual, em situação delicada, tendo que ser atendidos, no hospital chamado Esperança, dirigido por Eurípides Barçanufo, então vejam a importância, do nosso padrão mental, não é? E se Jesus nos encontrasse, ele daria um sermão na gente, ou ele atenderia a mão, nos convidando, para a mudança, para o trabalho no bem, não é? E vejam que tem uma, uma frase, que me provocava muito sofrimento, eu chegava na casa espírita, a pessoa dizia assim, Nazareno, muito cuidado, viu? Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado, e quando eu lembrava, de todos os livros espíritas, que eu já tinha lido, eu pensava, vixe, eu estou é lascado, que eu não estou fazendo, nem um porcento, que os bons espíritos recomendam, ele ficava sofrendo com aquilo, e aí a gente precisa entender, quando fazer uma interpretação, saber quem disse, para quem, em que contexto, o texto e o contexto, como nos convida, Haroldo Doutra Dias, de Minas Gerais, a gente entender, quem disse, aquela regra, em que contexto, para quem, no direito, a gente vê, se está de acordo, com a constituição da república, com as demais leis, se aquela lei, não foi revogada, o que é que diz a jurisprudência, a doutrina, a interpretação teleológica, o que é que o doutrinador queria, etc, a gente faz uma série de análises, e a gente tem que verificar, quem disse essa frase, para quem muito foi dado, muito será cobrado, Jesus de Nazaré, é atribuído a ele, em três evangelistas, e, vocês já perceberam, que Jesus tinha, dois discursos, completamente distintos, diferentes, uma hora, ele era o meigo, o rabi da Galileia, era assim, quando ele falava, aos pecadores, às pessoas humildes, ele era sempre generoso, diante da mulher adulta, ele vai dizer, mulher, onde estão aqueles, de que te condenavam, eles se foram senhor, pois eu também não te condeno, vá, e de futuro, não tornes a pecar, ainda deu de futuro para ela, não tinha para ela virar santa, não é? Olha, de futuro, faça esforço, não volte a pecar, agora, quando ele falava, aos fariseus, doutores da lei, era muito firme, não tinha nada de meigo não, ai de vós, fariseus hipócritas, fingidos, são semelhantes a túmulos caiados, brancos por fora, mas cheio de podridão, e de iniquidades por dentro, ai de vós, fariseus hipócritas, eu vos digo em verdade, que até as meretrizes, as prostitutas, vos precederão, no reino dos céus, e ele dizia mais, dizia que os fariseus, doutores da lei, batem a porta do reino dos céus, no rosto dos homens, mas eles próprios, não entram, os fariseus, doutores da lei, colocam fardos, demasiadamente pesados, nos ombros das pessoas, mas eles próprios, não levantam, um dedo sequer, então eles implantavam, não é, seiscentos e treze rituais, como está, no antigo testamento, e as pessoas, não davam conta, de fazer tudo aquilo, se sentiam, culpadas, ficavam sofrendo, atormentadas, quando iam para Jerusalém, oferecer um animal, em sacrifício, porque o judeu, naquela época, acreditava, que sacrificando um animal, ele espiava, ele se purificava, de seus pecados, então era muito importante, para ele, eles vinham de muito longe, da Indoméia, da Síria, as pessoas, as pobres, traduziam um pássaro, outros um cabrito, outros touros, eram sacrificados, quando chegava lá, em Jerusalém, na época da Páscoa, isso aconteceu na época da Páscoa, a passagem de vendilhões do tempo, Jesus teve várias sinagogas, inclusive em Nazaré, e não falou nada disso, aconteceu só em Jerusalém, a cidade hiperlotada, porque os judeus, tem que visitar Jerusalém, pelo menos uma vez por ano, e ali, eles então, chegavam com o seu animalzinho, e o sacerdote olhava, não, esse animal não serve, ele está, tem um defeitinho aqui na perna, está vendo? Esse aqui não vai servir para o sacrifício, e como é que eu faço? Olha, você tem que armar outro animal, e onde é que tem? Olha, aqui no templo tem os animais, temos animais homologados, certificados pelo sumo sacerdote, quanto é que era o animal homologado, certificado? Dez vezes mais caro, e as pessoas não tinham dinheiro para comprar, e aí ficavam sofrendo, porque achavam que não estavam perdoadas, dos seus pecados, tinham também que fazer oferta, dar a sua contribuição para a sinagoga, e que traziam dinheiro da sua região, onde onde vinham, chegava lá, o sacerdote, não, aqui só aceita-se a moeda do próprio templo, e como é que eu faço? Bom, você pode trocar ali no átrio, tem os cambistas, vai lá trocar, como é que estava a cotação, na época da Páscoa, na cidade de Jerusalém, lotada de gente? 10 reais para cada dólar, a preço de hoje, como é que eu falo, então as pessoas sofrem, sendo exploradas, não era o comércio que era errado, era a exploração, por isso que ele vai dizer, não é, que minha casa será chamada, casa de oração para todas as nações, e transformaste dela, num covil de ladrões, não era de comerciantes, era de ladrões, explorando o povo, e por isso ele se revolta, então veja que isso aconteceu em Jerusalém, na época da Páscoa, está lá, na Bíblia de Jerusalém, Mateus 23, 23, mas foi então Allan Kardec, que nos analisa, ensinando, além disso, então você tem que analisar, quando Jesus fala, olha, que muito foi dado, conhecimento, etc, recursos, mas será cobrado, ou pedido, para quem Jesus estava falando, para um pecador, uma pessoa arrependida, ou para um fariseu, um doutor da lei, um fariseu, um doutor da lei, muito provavelmente, não é, e foi Allan Kardec, no capítulo 18, muito chamado, os poucos escolhidos, do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos dizer, aos espíritas, a quem muito foi dado, muito será pedido, mas será a mãe do dado também, se souberem bem aproveitar, Nazareno nunca ouviu alguém falar isso, pois procure seu Evangelho, hoje confira, Kardec, a gente só fala a primeira parte, olha, quem muito foi dado, não será cobrado, que a gente gosta da condenação, e a gente esquece as recompensas, quantas vezes a gente fala de recompensas, de galardão, de tesouros, das alegrias do reino dos céus, Pedro lhe pergunta, mas senhor, o que será de nós? Ele vai dizer, Pedro, eu vou dizer em verdade, que tudo aquilo que lhe renunciar, diz na terra, por amor de mim, do Evangelho, recebereis em cento, por cento, vezes mais do que houver desesperado, o Espírito da verdade também fala isso, que os Espíritas receberão cem vezes mais do que houver esperado, desde agora e no mundo maior, e somos todos instrumentos, no mal e no bem, não é? eu não sei nem se o Jack, eu estava só puxando o saco dele, vou pegar ele agora numa boa também, se ele é médium, mas imagine que ele psicografou uma mensagem belíssima, a gente analisar o conteúdo, nobre, linguajar adequado, e o Espírito assinar com o nome de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, e se eu for elogiar, Jack, que maravilha meu amigo, parabéns por essa mensagem, e tal, o que ele vai dizer para mim? não, Nazareno, não me elogio não, foi apenas instrumento, não é assim que eles falam? é, está certo, tudo bem, para ser instrumento de Doutor Bezerra, não é qualquer um, mas, se por outro lado, se a gente encontrar o mesmo Jack, num barzinho, aprontando todas, confusão, briga, bebendo, aquela confusão do diabo, a gente chega lá, mas meu amigo Jack, o que está acontecendo? vocês acham que vai olhar para mim, vai dizer, não, Nazareno, foi apenas instrumento? Ora, não pode ser dois pesos e duas medidas, não é? se a gente é instrumento para o bem, também somos instrumentos para o mal, e agora, nós vamos compreender a questão 459, que o Jack comentou, se Kardec pergunta, se influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos, nas nossas ações? e a resposta, muito mais do que imaginais, influem a tal ponto, que de ordinário, comumente, são eles que vos dirigem, então, o Espírito São Paulo Lucas diz, Nazareno, diga aos espíritas, vocês são maravilhosos, vocês numa colônia espiritual superior, praticamente não errariam, não é? é muito fácil, por exemplo, ser bom em nosso lar, lá todo mundo é bonzinho, não é? é fácil ser bonzinho em nosso lar, mas aqui na terra, no mundo de expiação em provas, onde polulam espíritos atrasados, que a gente é muitas vezes teleguiado para fazer o mal, a gente tem que ter essa consciência, que não estamos sós, como está lá também no livro dos espíritos, que aqueles que induzem a pessoa ao suicídio, são mais culpados do que ele, então a gente tem essa consciência, que muitas vezes erramos por influência espiritual também, não é? claro que isso não isenta a gente de responsabilidades, não é? porque a gente tem um livre-arbítrio, a gente pode escolher sintonizar na rádio dos bons espíritos, bons pensamentos, da alegria, do perdão, da misericórdia, e podemos sintonizar na rádio da mágoa, do ódio, da vingança, da depressão, etc, a gente escolhe onde a gente vai sintonizar a rádio, mas depois, eles amplificam aquilo que a gente pensa, não é? então vejam como Jesus fala, vigiai e orai, a fim de não cair em desintentação, em obsessão espiritual, então nós não somos tão maus como imaginamos, nem tão bons como nosso orgulho nos faz crer, nós não nos conhecemos, meus amigos, portanto, como nós podemos nos julgar, se a gente não se conhece? não estaríamos sendo injustos? sim, não é? então, outro ponto, que a gente não se conhece ainda direito, vamos fazer autoconhecimento, mas sem esse julgar, Nazaré, mas se eu fiz um aborto? meus amigos, todos nós, nessa encarnação e outras, nos envolvemos nessas questões, até quem foi da igreja, Alberto Almeida, nas suas regressões, com pacientes, muitos espíritas, inclusive, foram da igreja, e tiveram problemas de abortos, nessa época, então, tudo vai depender do nosso nível de consciência, na época, às vezes, a pessoa não tinha nem religião, nenhuma orientação, não sabia nem que era errado, depende do nosso nível de espiritualidade, das expressões do parceiro, da família, às vezes, o pai obriga a moça a provocar o aborto, das influências que a gente recebe espirituais, da cultura que a gente está inserido, nesse materialismo, consumismo, essa ganância, essa ambição desmedida, que nós temos no planeta hoje, da cultura, do meio que ela está inserida, das pessoas, e a maioria das mulheres, é obrigada a fazer o aborto, se ela puder escolher, ela não faria o aborto, então, tudo isso tem que ser levado em consideração, o que a gente vai fazer? Cerramos, reparemos o mal com o bem, podemos gerar um novo bebê, vamos ter uma nova gestação, podemos adotar uma criança, podemos adotar financeiramente, emocionalmente, apadrinhar, tem lá as crianças do abrigo nosso lar, do larzinho Chico Xavier, e tantos outros lugares, não precisa levar para casa, podemos visitar uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, levar alguma coisa, um presentinho de 1,99, elas não precisam de dinheiro, precisam de amor, precisam de orientação, saber, olha como é que estão os estudos deles, está indo bem na escola, está frequentando direitinho, é do alimento das almas, que elas precisam de amor, e de orientação, ajudar as instituições, que apoiam gestantes, carentes, crianças, ajudar os movimentos em defesa da vida, como o movimento brasileiro sem aborto, através da Dira, que é a associação que o mantém, ajudar a divulgação da doutrina espírita, evitando que outros abortos aconteçam, auxiliar as instituições espíritas, vamos nos associar aqui, a nossa comunhão espírita de Brasília, a nossa federação espírita do Distrito Federal, da FEB, vamos promover a divulgação do espiritismo, para tantos corações, quanto sofrimento a gente poderia evitar, ajudando, adotar as pessoas, acolher as pessoas na casa espírita, trabalhando no atendimento fraterno, na reunião mediúnica, acolhendo os espíritos, é como se a gente fosse uma mãe, daqueles que precisam de ajuda também, no mundo espiritual, porque o espiritismo não é o condenador, prometido por Jesus não, ele é o consolador, ele não é o cobrador, não é o consolador, paracleto, no grego, significa aquele que está ao lado, advogado é uma definição perfeita, é aquele que está ali para nos ajudar, para nos defender, para nos orientar, para nos iluminar, o espiritismo é o consolador, prometido por Jesus, não é o evangelho? É boa notícia, eis que vos trago, boas novas de alegria, nos ensinava Jesus, então nossa evolução é lenta e gradual, e vejo que o conceito do verdadeiro espírita, de Allan Kardec, como está no evangelho, reconhece o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral, pelo esforço que empreende, em domar as suas más inclinações, então, até o verdadeiro espírita, tem más inclinações, tem defeito, vocês podem ter defeito, podem ter más inclinações, todos nós, e a gente ter essa auto aceitação, nós não somos assim, nós estamos assim, nos ensina Divaldo Pereira Franco, somos destinados, a perfeição e a felicidade supremas, e a gente sabe, eu vou pular isso aqui, não vai dar tempo da gente comentar, mas tem um caso, contado por Marcel Mariano, que ele soube, é um médium muito querido, trabalha com Divaldo, expostor muito dedicado, ele vai dizer, que teve notícias do mundo espiritual, que, Lampião, Virguliano Ferreira, o cangaceiro, estava ajudando, Bezerra de Menezes, quando ele falou isso, em Fortaleza, todo mundo ficou surpreso, e ele foi explicar, porque o Lampião não está dando paz, ele disse assim, não, não é assim, ele disse, Doutor Bezerra, queria ajudar o meu espírito, em uma região muito trevosa, um abismo, no mundo espiritual, e ele, como não percebia, as palavras de Bezerra de Menezes, o padrão vibratório dele, era tão baixo, que ele não conseguia perceber, a presença do médico, dos pobres, o Lampião, soube da história, Doutor Bezerra, deixa comigo, e foi até aquelas regiões, profundas, não é como é do mesmo padrão vibratório, do espírito, o espírito viu o Lampião, ele pegou sua gigantesca peixeira, desembanhou, e disse, Doutor Bezerra, mandou-lhe chamar, você quer ir por bem ou por mal, disse que o espírito, foi correndo, para os braços amorosos, do Kardec brasileiro, até Lampião está ajudando, porque a gente não pode ajudar, vamos ajudar, vamos fazer alguma coisa, está lá a questão 559, mostra, que até os espíritos, mais atrasados também, do mesmo modo, que os serventes de pedreira, são úteis na construção do edifício, não é, então Jesus veio para os pecadores, ele vem dizer, o são, não precisam de médico, acercou-se de coletores de impostos, de Mateus, não é, de prostitutas, como Madalena, Humberto de Campos confirma, que ela era realmente, uma mulher da vida, de corruptos, como era Zaqueu, etc, não é, ele vai, é o nosso mestre, é porque a gente não imagina hoje, se Jesus estivesse aqui hoje, conosco, meus amigos, ele estava, no meio dos corruptos, estava lá no Congurece Nacional, conversando com o povo, orientando, acolhendo, falando bem, falando das claridades do reino dos céus, para eles, estarei com as mulheres de programa, olha que, e aquele é o mestre de vocês, esse é o nosso mestre, olha a postura de Jesus, não é, e ele não aparece para João, o discípulo amado, para Pedro, nem para Maria, sua mãe, mas vai aparecer, para Maria Madalena, prestigiando, aquela que fez a maior transformação, e o todo do Evangelho, mudou mais até do que Saulo de Itácio, porque Saulo era apaixonado pela lei, Maria não, Maria era apaixonada pelos vícios, não é, pela sexualidade, pelos todos os prazeres da carne, e a parábola do alto perdão, é a parábola do filho pródigo, este é o nosso Deus, Jesus descreve Deus, com perfeição nessa parábola, dizendo que o filho ingrato, não é, que desejou a morte do pai, porque queria sua herança antes do tempo, que só volta, porque passou fome, passou maiores humilhações, e o pai o abraça, o acolhe, sai correndo na sua direção, Jesus coloca o velhinho para correr, um ancião judeu, não corre pessoal, foi um escândalo aquela parábola, beijou, que é sinal da reconciliação, colocou o anel, para dizer, você é meu filho, você não veio aqui como trabalhador não, você veio aqui como filho, manda colocar a minha roupa, manda matar um novilho que estava cevado, porque o filho que estava morto, reviveu, estava perdido, e foi encontrado, então a gente tem essa consciência do nosso pai, bem-aventurado significa felizes, não é, fala da recompensa, dos grãos produziram 30, outros 60, outros 100 por 1, vai nos dizer que, porque muito amor, seus pecados foram perdoados, não é, ele fala para a mulher considerada pecadora, na casa de Simão o fariseu, e ele vai dizer ainda mais, o filho do homem tem o poder de perdoar os pecados, porque foi considerado uma grande blasfêmia na época, não é, na primeira pistola de Pedro está escrito, amados, amar intensamente, porque a caridade cobre, uma multidão de pecados, olha, vamos então fazer, essa grande caridade, e duas vezes ele repete em Mateus, no mesmo evangelista, misericórdia quero, ele quer o perdão, e não sacrifícios, ele não quer sacrifício da gente, há mais alegria no reino dos céus, quando uma ovelha desgarrada, retorna a rebanha, do que quando chegam, 99 justos, olha a alegria dele, quando resgata a gente, que é meio atrapalhadinho, e ele vai dizer, está aqui ó, em Marcas, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãos, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, e por amor do evangelho, que não receba já no presente, o cêntuplo de casa, irmãos, irmãs, mães, filhos de campos, com perseguições, e não por vir, a vida é terno, então ele fala das recompensas, é o melhor investimento, que a gente pode fazer, 100 vezes mais, do que tudo, que a gente deixar, aqui, por amoreiro, a gente já falou, sobre o medo de pumbral, não já, vocês não tem mais medo de pumbral, não, a gente já falou, sobre esse assunto, é porque o tempo, está apertado, vocês já sabem, essa história, quem já sabe, levanta a mão, não sabem, então vamos falar, que é importante, vocês tem medo de pumbral, pessoal, tem não, ou é porque já estão conformados, que vão, às vezes o problema é esse, então, teve um palestrante em Fortaleza, Frederico Menezes, ele disse assim, pessoal, não tem o medo de pumbral, não, então ele ficou se perguntando, por quê? Ele disse, é porque lá vai estar assim, a gente conhecia, vocês vão encontrar o pessoal de Brasília, todo lá, até o pessoal do Centro Espírita, vai estar lá também, já que você aqui, pois é, meu amigo, fazer o quê? não é? E aquela pessoa complicada, ah, você, eu tinha certeza, você ia parar aqui, eu tinha certeza, então eu já falei para minha esposa, assim, olha, quando eu desencarnar, coloco uma placa, um crachá, bem grande, escrito trabalhador, que é para quando eu chegar lá no umbral, o pessoal pergunta, mas Nazareno, você que era um palestrante inter, na Sobral, não é Sobral, uma cidade da da Ceará, você aqui no umbral, eu disse, é, mas estou aqui, mas é a serviço, é a trabalho, aí vamos fazer palestras no umbral, culto do Evangelho no lar, no umbral, vamos fazer estudos tematizados, a doutrina espírita no umbral, as inscrições já estão abertas, quem quiser escrever, floresce onde for plantado, mas convido o Divaldo Franco, porque eu vou ficar me lamentando, oito anos como André Luiz ficou, sem necessidade, ele não se permitia ser ajudado, porque desde sempre estava lá sua mãe, tentando ajudá-lo, ministro Clarencio, frequenta um umbral, um umbral está assim de espíritos superiores, é porque a gente não vê, assim de mães, porque as mães, amam tanto que jamais abandonam seus filhos, ministro Clarencio, frequenta um um umbral, então a gente não tem medo, aí o nosso orientador espiritório diz, Nazareno umbral é como se fosse um spa do espírito, você sabe o que é spa? Aquele lugar que a gente paga para passar fome, uma coisa horrorosa, o povo acorda a gente bem cedinho, senhor Nazareno, vamos caminhar, aí bota a gente para caminhar, fazer ginástica, musculação, hidrogenástica e tal, aquilo aumenta a fome, quando chega na hora do almoço, o que tem no nosso prato? Só tem folha, é aquele verdadeiro matagal, aquela floresta, você fica ali procurando alguma coisa, aí conta um pedacinho de alguma coisa grelhada, pequenino, e é o jeito de ficar ruminando aquelas folhas, fica lá ruminando, pensando, aí você lembra, mas deve ter uma sobremesa, você sabe qual é a sobremesa que tem no spa? Gelatina diet, o spa é uma coisa boa, uma coisa ótima, a gente emagrece, faz atividade física, é muito bom para o colesterol, para a diabetes, para a depressão, é fundamental a atividade física, não é? melhora a autoestima, melhora o sono, melhora tudo, a osteoporose, tudo melhora a quantidade física, e a gente emagrece, fica bacana, e tal, é ótimo, aí ele me diz assim, Nazareno, um bravo, como se fosse o spa do espírito, que a gente vai queimar as gordurinhas do orgulho, do materialismo, dos apegos, desse sentimento de culpa que a gente tem, a gente vai sair de lá purificado, porque purgar, significa purificar, purgatório, vem da palavra purificar, se Deus é perfeito, soberanamente justo e bom, achar que a gente precisa, ficar nesse local de desintoxicação, é para o nosso bem, tudo é para o nosso bem, meu filho, aí eu perguntei, mas Samuel, não tem um jeito de não passar, por esse tal de spa do espírito, não? a gente se tem, é só fazer uma dieta aqui na terra, uma dieta, como é que é isso? se é, é utilizar o alimento das almas, quem lembra qual é o alimento das almas? capítulo 18 do livro Nosso Lar, o amor, o amor é o alimento das almas, e a caridade é a sua manifestação, se nós cultivermos o amor, se nós praticarmos a caridade, nós não precisaremos passar pelo umbral, não é verdade que todo mundo vai para lá, dona Laura, mãe de Lizes, no livro Nosso Lar, vai direto para a colônia espiritual Nosso Lar, irmão Jacó, tem muitos outros, não é verdade, que todo mundo vai para o umbral, mas se a gente for lá, vai ser a serviço, é trabalho, diz o livro Nosso Lar, que quem trabalha nas regiões umbralinas, tem direito ao bônus hora, a remuneração espiritual, em dobro, e tem direito a uma alimentação com mais sustância, mais forte, já sei onde é que eu quero trabalhar, no nosso lar, não é? Então, vejam, floresce onde foi o plantado, uma vez, Chico estava com suas amigas, e disse assim, minhas irmãs, quando eu desencarnar, eu quero ir para o céu, aí, ela foi, e disseram assim, ah Chico, quando você for para o céu, lembre-se da gente, por favor, não se esqueça de nós, quando você for para o céu, Chico, lembre-se das suas amigas, eles sorriam, eles acham que vocês não entenderam, o céu que eu me refiro, é uma sigla, significa, centro espírita umbralina, eu quero ir para o umbral, ajudar os meus irmãos necessitados, de amor e de consolação, olha como é que são os bons espíritos, querem ir para lá, e a gente com medo de ir para lá, então não temos medo de nada, vamos trabalhar, mas podemos, vamos fazer a dieta aqui, vamos dar a nossa casa espírita, vamos às instituições beneficentes, vamos divulgar o bem, a alegria, o perdão, e o auto perdão, não é? Aí vocês lembram do auto perdão de Pedro, ele cai em sina, sofre muito, depois de negar Jesus, três vezes, apesar do mestre, ele é advertido, ele então, não é? Caindo em si, ele vai promover, a criação da casa do caminho, entre Jope, e Jerusalém, para atender os necessitados, e os sofridores, diferentemente de Judas, não é que, arrependido, vai cometer o suicídio, porque não se auto perdoa, do mesmo modo, Saulo de Tarso, Saulo de Tarso, que foi o anticristo, da acepção literal da palavra, pessoal, quer dizer, uma pessoa ruim, que combateu o Cristo, foi Saulo de Tarso, apetejou Estevão, e quando ele iria assassinar, Ananias, na cidade de Damasco, eis que uma luz muito grande, segue a seus olhos, ele cai do cavalo, e ele pergunta, Senhor, quem és? Eu sou Jesus, a quem tu percebes, e qual a resposta dele? em vez de ficar com o sentimento de culpa, não, ele vai dizer, Senhor, que queres que eu faça? Se Saulo, meus amigos, ficasse preso na culpa, no remorso paralisante, ele não teria dado um passo sequer, e Paulo, vai pregar mais do que Jesus, perseguido, apedrejado, levou 39 estibatadas, e ele vai ter que exclamar um dia, já não sou eu mais que vive, mas o Cristo que vive em mim, ele se perdoou, e compreendeu a missão de Jesus, a lição do Evangelho, do auto perdão, e do trabalho no bem, na divulgação do Evangelho, da boa nova, e por fim, Maria Madalena, que era realmente uma mulher, equivocada, nos ensina o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, e um dia ouvindo falar, daquele estranho Galileu, que curava a lepra, que levantava os paralíticos, que se misturava, as mulheres consideradas de má vida, ela vai até Cafanão, a casa de Pedro, chega com muita vergonha, quando ela entra na casa, Jesus está falando aos apóstolos, ela então olha para ele, e ele que jamais houver avisto, vai dizer, Maria, tu me conheces Senhor? Maria, eu sou o bom pastor, e o bom pastor, conhece suas ovelhas, uma a uma, se tu me conheces Senhor? Tu sabes que eu sou uma pervertida, não Maria, se é apenas que estás doente, mas Senhor, eu vivo no Lopaná, no prostíbulo, mas é também um lar Maria, e em vez de instalar, não é, como mercadoria, as ilusões dos homens, como seria bom, que estivesse dando demonstrações, do amor de Deus, para todas as gentes, Maria, ama aos teus filhos, naquela hora ela baixa os olhos e diz, desgraçada de mim, tenho o ventre varado mil vezes, e jamais tive a honra de ser mãe, Maria, quando eu te digo para amar os teus filhos, é para amar os filhos que não tem mães, as mães que não tem filhos, porque amar o filho da própria carne, é um dever imposto pela lei dos homens, mas amar os filhos que não tem mães, é uma proposta do amor de Deus, Maria, tu não vês depois da chuva e da destruição, o sol da primavera, beijar o monturo, e arrancar dele flores miúdas, sim Senhor, eu vejo, pois assim é com todo aquele que ama, vai Maria, e ama, e aquela mulher antiga, rainha do sexo, Miriam de Migdol, faz a maior transformação do Evangelho, larga tudo, e se torna uma seguidora de Jesus, compreende o ensinamento do mestre, e termina sua vida física, pregando aos leprosos, falando das claridades do reino dos céus, não está escrito, vós sois deuses, pois deveis fazer tudo aquilo que eu faço, e muito mais se eu quiser, Deus, vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo, brilha a vossa luz, e resplandeçam as nossas boas obras, diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Obrigado. Vamos fazer a nossa prece? A gente vai colocar, vamos fazer uma poesia em forma de prece, lembrando da supremacia da caridade, como o Espírito Casimiro Cunha, nos convida no livro, Parnasso de Alentúmulo, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, vou colocar uma musicazinha aqui de fundo, para nos ajudar, A fé é a força potente, que desponta na alma crente, elevando-a aos altos céus, ela é chama, abrasadora, reluzente e redentora, que nos eleva até Deus, a esperança, é flor virente, a alva estrela resplendente, que ilumina os corações, que conduz as criaturas, as almejadas venturas, entre célicos clarões, a caridade é o amor, é o sol que nosso Senhor, fez aiar clarificando, alegrando nesta vida, a existência dolorida, dos que sofrem neste mundo, a fé, é um clarão divino, refugente e peregrino, que rompe trazendo a luz, a caridade, é a expressão, da personificação, do mestre amado, Jesus, a esperança, é qual lume, ou capitoso perfume, que nos alenta na dor, a caridade, é uma aurora, que resplende a toda hora, na tempana, o seu fulgor, seja pois abençoado, essa fúrgida alvorada, arraiar eternamente, caridade salvadora, pura benção redentora, do Senhor, onipotente, então que Jesus nos abençoe, nos ilumine, e nos dispersa, em sua paz. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.